Pronto, fica aqui que eu já volto. Eu vou ajudar sua irmã. Você sabe me levar? Não. Ei, eu deixei de ser bresta. Você deixou minha tapa cair? Moça, moça, vem rápido. Rápido. O que aconteceu? O que aconteceu? É que eu e minha irmã a gente tá passando da escola. A gente tá brincando no rio e ela morreu ali afogada. Ali embaixo? É. Pronto, fica aqui que eu já volto. Eu vou ajudar sua irmã. Agora, o que eu faço? Garotinha. Você tá bem? Tô. O seu irmão me ajudou. Ela falou que você tava aqui. Eu tava afogando e meu irmão veio pagar me ajudar. Cadê ele? Não, seu irmão, ele tava... Ele tava... Obrigado.